Olá goleiro e amante do futebol, meu nome é Angelo Berger da Impacto no Gol, esse é o seu canal goleiro, então vamos para mais um treinamento, então hoje dentro do aquecimento eu já vou colocar ali um exercício, um treinamento que vai envolver no aspecto técnico pegada, porém vou colocar aí um pouco de resistência, vou colocar um pouco da ferramenta da bola, da medicine ball, para que o goleiro tenha mais firmeza nessa empunhadura, nessa pegada, então a medicine ball é uma bola mais pesada, com essa finalidade, ganhar mais consistência no gesto técnico pegada para o goleiro, então aquecimento pegada, reposição de bola com as mãos, estímulos também cognitivos, na sequência capacidade, vou trabalhar treinamento de força, sempre muito importante para o goleiro, ganhar força de membros inferiores, superiores, mas a gente dá uma ênfase aí nos membros inferiores, são as pernas, então precisa fazer um trabalho aí bem direcionado nessa capacidade, estímulos aí dentro do aspecto técnico, quedas laterais com bola rasteira e alta, e para finalizar, um treinamento que eu acabei realizando, fazendo, muito próximo também da realidade do jogo, método mais global, se assemelhando da forma como o adversário vai jogar na próxima partida, então eles arrematam, eles chutam muito de fora da área, então a gente precisa compreender essa característica do adversário e muitas vezes incorporar nosso treinamento, então vai envolver muitas situações de finalização, composição, dificultando o raio de ação, de visão do goleiro, para que ele consiga aí, que a gente consiga se aproximar próximo da realidade do jogo, então mais um treino para você, inscreva-se, deixe seu like e vamos para mais um treinamento, bora lá! Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá! Bora lá, 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 b Sim, vamos lá! Bras, branco, branco! E aí, vem! Ok, vem! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Ok! Ok! Vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem. Para aca. Vem, vem, vem! Vem, vem! Blue, green, white. Blue, green, white. Good, yellow. Nice ball. Contra-attack. Blue, green, white. Yellow. Good, yellow. Good job. White, yellow. Blue. Good. Play, play. Pusara. Blue, green, yellow. Blue, green, yellow. Contra-attack. Play. Side by side. Okay. Green, white, blue. Good. Contra-attack. Contra-attack. Blue, yellow, white. Blue, yellow, white. Good. Contra-attack. Green, white, blue. Good. 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 Contra-taque, contra-taque, contra-taque Contra-taque, contra-taque Daba-taque Boa bola, bom, perfeito. Zed, yellow, jump, zed, good. Ok. Go, yellow, up. Then, 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 then. Position, good. Nice ball, yellow, go. Good, yellow. Barrera. Ok, then, go, go, up. Then, go, up. Come, come, good. Good. Light up. Good. To your back. Then, good. Good. Ok, then, reaction, try, try. Good. Yeah. Okay, go, yellow, up. Okay, go, yellow, up. Then, go, 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 position. Go. Yalla, go, attack this ball. Yalla, go, yellow, up. Okay, ten, go, yellow, up, go. Then, position. Nice ball, yellow, stop. Good. 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 Yalla, sora. Good. Yalla, sora, sora. Barreira, barreira. Okay, then. Good. 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 leather. Good. 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 Shroom, yeah. Great line. Bom! 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 Organize para o meio do lado. Ok. Bom, aqui e aí. Ok! Bom, aqui. Bom, aqui. Bom, bom. Bom, aqui no meio. Pusy. 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 Ok, ok. Ok, ok. Hop! Yes! Nice touch! Seu bom! Seu bom! Seu bom! Seu bom! Boa! Posição! Seu bom! Close mais suas mãos! Close mais suas mãos! Posição! Seu bom! 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 Então nós precisamos ver calmer parte... se, Allah... Neste w Maine! Para comer m Kardecil! Salam! bang! Nós queremos enviar essa mensagem para todos os jogadores no Brasil, todos os jogadores no Brasil, por favor, ajudem-nos. Vamos lá, com a salama, com a salama. Coetze Angelo, você está no BBC amanhã, inshallah. Se você diz algo errado sobre mim, eu vou matar você no treino. Se você diz algo errado sobre mim, eu vou matar você no treino.